E atenção para quem perdeu a carteira de trabalho. O documento pode ter sido recuperado pela Superintendência Regional e estar à disposição para ser retirado. A cada mês, milhares de novas carteiras são cadastradas no Arquivo de Achados e Perdidos de Porto Alegre, que reúne os documentos de todo o Estado. Mas a procura ainda é muito baixa. Uma sala inteira de arquivos com a história dos empregos de 80 mil trabalhadores. São carteiras que foram roubadas ou perdidas. Quem encontrou, devolveu em uma agência dos correios ou diretamente na Superintendência do Trabalho e Emprego do Estado. Só nos últimos seis meses, foram cadastradas 6 mil carteiras recuperadas. Mas a procura por elas não chega a 50 por mês. E justamente de um documento essencial para cruzar dados e comprovar vínculos no caso da busca de benefícios junto à Previdência Social. Sua aposentadoria, seguro-desemprego, algum auxílio-doença. Quando a empresa, o empregador, acabou não prestando essa informação, vai constar só na carteira de trabalho. Isso que a gente arquiva só as carteiras com contratos de trabalho. As que não têm contratos de trabalho, a gente acaba tendo que eliminar, porque não teria espaço físico para tanto documento. O trabalhador pode consultar se a carteira perdida está na Superintendência do Trabalho de Porto Alegre no site do Ministério do Trabalho e Emprego, no link Carteiras Recuperadas, pelo nome ou pelo número do PIS. Ou pode ir direto à Superintendência, na Avenida Mauá 1013, de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã, às 4h da tarde. Tchau, tchau.